A DC é conhecida pelos seus personagens poderosos, como Superman e Mulher Maravilha, mas, e na questão conhecimento, quem são os personagens mais inteligentes da DC Comics? Ficou curioso? Então, fica no vídeo que eu te conto tudo. É inegável que a DC possui muitos personagens grandiosos, e que muitos deles são bastante poderosos, como o grande homem de aço Superman, ou o impiedoso novo deus Darkseid. Porém, você já parou para pensar quais são os personagens com maior intelecto da editora? Vai por mim, tem algumas pessoas que são bastante surpreendentes nessa lista. Se esse vídeo chegar aos 70 likes, eu posso fazer um vídeo dos personagens com maior intelecto da Marvel. E se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito. Recado dado, bora pro vídeo. Superman O Homem de Aço pode ser mais conhecido pela sua incrível força e variedade de poderes que ganha com a reação do seu corpo kriptoniano. A luz amarela do sol da terra, voo, super força, super velocidade e visão de calor são apenas alguns dos poderes do super-homem. No entanto, Superman também tem um intelecto nível gênio, que é chamado de super inteligência. Superman até mesmo projetou e construiu robôs que dirigem a sua fortaleza da solidão, para substituí-lo quando for necessário. Ele também construiu a Miraculous Machine em crise final, para salvar o multiverso, depois de memorizar os esquemas da construção da máquina, depois de ter vista no futuro. Doutor Ray Palmer Ray, mais conhecido como Atom original, ao contrário do seu colega mais novo, Ray construiu sozinho toda a tecnologia de encolhimento. Como Atom, passou por várias aventuras incríveis, descobrindo micro-universos e provando ser um membro incrivelmente valioso da Liga da Justiça. As contribuições de Ray para a comunidade científica foram imensas, e ele usou as suas realizações para construir uma indústria multibilionária. E assim, estabeleceu uma boa reputação para si mesmo. Suas descobertas no mundo microscópico e no estudo da energia das estrelas anães brancas, solidificaram seu lugar como um dos heróis mais inteligentes da DC. Will Magnus Um dos cientistas mais respeitados da DC é o Dr. Will Magnus, um homem brilhante que se especializou em robótica e possui vários diplomas. O Dr. Will Magnus criou o dispositivo avançado conhecido como Responsometer, que lhe permitiu dar à vida as suas criações como os melhores robôs da DC, os Metal Man. O dispositivo criou e armazenou as várias personalidades dos Metal Man, para que pudessem ser reconstruídas, se seus corpos originais fossem destruídos. Os Elementais Homens de Metal são as maiores criações de Dr. Will, embora ele seja frequentemente contratado por outros heróis no universo DC pela sua experiência científica e em outras situações também. Caçador de Marte Outro membro poderoso da Liga da Justiça, conhecido pela sua força e habilidade de mudança de forma, é o Caçador de Marte. No entanto, John também tem um intelecto nível gênio, tornando-o um dos membros mais brilhantes da Liga da Justiça e de outras equipes que ele participou. O Caçador de Marte pode falar diversos idiomas da Terra, e além disso, ele possui um raciocínio avançado e habilidades lógicas detutivas, além de poderosas habilidades telepáticas, que permitem ele absorver conhecimento e intelecto de outras pessoas quando necessário. O Caçador pode ser um dos membros mais fortes da Liga da Justiça, mas também é um dos mais inteligentes. Brainiac 5 Houve algumas versões diferentes de Brainiac ao longo dos anos, muitas vezes usando seu intelecto avançado e tecnologia alienígena para reunir o conhecimento de mundos alienígenas antes de destruí-los. No entanto, uma versão heróica tentou reformar o nome de Brainiac, em um futuro distante como membro e líder da Legião dos Super-Heróis do século 30. Kordox é um Kordox é um Kuluan com intelecto nível 12, que se juntou à Legião dos Super-Heróis como Brainiac 5 para investigar as más ações de seu predecessor no passado. Sua inteligência avançada faz dele um membro importante da Legião. Ele até mesmo o ajudou a proteger o futuro, enquanto resguardava os eventos do passado. Senhor Incrível! Michael Hutt sinceramente gosta de se considerar o homem mais inteligente do planeta. Embora suas contribuições para manter a comunidade científica certamente o levem a acreditar nisso, ele também enfrenta uma forte concorrência. No entanto, isso não quer dizer que Michael tenha exagerado de alguma maneira. Ele criou poderosas esferas multifuncionais, que usam seu disfarce como Senhor Incrível. Ele também foi co-criador do satélite Mão-Olho, ao lado de Batman. Um satélite e supercomputador que ajuda a Liga da Justiça a rastrear qualquer ameaça no planeta. Considerando as coisas que Hutt fez, é difícil acreditar que ele não seja um dos heróis mais inteligentes da DC Comics. Batman Batman foi oficialmente rotulado como a segunda pessoa mais inteligente do planeta na série Don's Day Clock. Como a maioria das pessoas já sabe, Batman é um lutador, estrategista e detetive mestre, que foi impulsionado pela morte de seus pais para causar medo no coração de criminosos. Ao longo dos anos, Batman criou alguma das tecnologias mais avançadas que ele usa em sua guerra contra o crime. Não há muitos heróis sem poderes tão legais quanto Batman. Suas experiências como detetive e como membro da Liga da Justiça, apenas fortaleceram seu conhecimento do mundo científico, tornando-o facilmente um dos heróis mais inteligentes do planeta. Lex Luthor Pode ser difícil de acreditar, mas o Lex Luthor é superior ao Batman. Lex Luthor provou repetidamente ser um dos maiores vilões da DC. Ele até mesmo, ocasionamente, serviu como herói. Luthor se juntou à Liga da Justiça e até se fez passar pelo próprio Superman, como parte da história do DC Renascimento. Independente dos reais motivos de Lex Luthor, não há como negar que ele realizou muitas coisas boas. Lex é considerado o homem mais inteligente do planeta Terra. Ele construiu uma empresa multibilionária desde o início, e conduziu todos os tipos de experimentos científicos, que levaram até para tecnologias avançadas, produtos farmacêuticos, armas e muito mais. Uma das duras realidades sobre Lex Luthor é que ele acredita que está lutando pela humanidade, como seu herói não reconhecido na sua jornada contra Superman. Salve, salve, iluminati na área. Bom, você viu o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostarem, deixem o like aí embaixo para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal. E caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão Valeu Demais. Qualquer condição sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.